Um acordo assinado na última sexta-feira entre EletroSul e Xangai Electric para construir linhas de transmissão de energia deve gerar um investimento de R$ 3,9 bilhões no Rio Grande do Sul. A iniciativa prevê a construção de quase 2 mil quilômetros de linha de transmissão e oito novas subestações, além da ampliação de 13 já existentes e da possibilidade da geração de 11 mil novos postos de trabalho no Estado. Esse acordo entre a EletroSul e a Xangai Electric é um grande avanço e é segurança energética para quem deseja investir no Rio Grande do Sul. Esse é o caminho que estamos trilhando e apostando nas potencialidades do Rio Grande do Sul, ampliando o diálogo e as parcerias bilaterais, especialmente com a China, apresado do embaixador, a nossa relação é muito positiva. Este momento é profundamente importante e com certeza um marco na história do Estado do Rio Grande do Sul, da modernização e um marco também da mobilização política e um marco na área de transmissão de energia, um marco daquilo que nós queremos de um novo Estado e do novo futuro que nós queremos estar construindo. Bom, primeiro que é um fim de um capítulo, de uma longa novela que nós vínhamos acompanhando desde 2015 e vai representar para o Estado dois pontos mais importantes. A atração desse investimento da ordem de 4 bilhões de reais no momento em que o Estado padece a atração de vultuosos investimentos, um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul e também a questão de segurança energética que nós também precisamos e a permissibilidade de participação dos parques eólicos e de outras unidades geradoras de energia em leilões futuros com a possibilidade de escoamento dessa energia para o Sistema Interligado Nacional. A iniciativa vai ainda aumentar a segurança no fornecimento de energia para toda a região metropolitana em municípios como Gravataí, Viamão, Guaíba, Nova Santa Rita e em outras cidades como Capivari do Sul, Santa Vitória do Palmar e Candiota, estabelecendo um novo ponto de atendimento à região norte.